Eu posso esquecer o roubo mal tinto Da caminhonete branca que eu nem vi chegar Eu te dei uma cachorrada festejando a bota Em qualquer fim de tarde sem me avisar O coração ferido, o contato de esponhos Cercado de lembrança de rédeas no chão Aqui nessa campanha tudo é saudade O pinhão foi domado pela capa de paixão Vou vender a fazenda, não quero mais saber Vou dar para bem longe pra outro país Eu vou vender meu gado até uns cavalos E não posso perguntar se quem eu sempre quis Eu perdi dinheiro que escrevi meu nome Eu mandei derrubar e fiz uma fogueira As chamas se propagam, mas a dor não passa Enxergo o sol assim meio a fumaça Regras que ficaram da última vez Minha moeda pensa, eu vou acreditar A caminhonete branca que o som mata burro Vai se perder o mundo e nunca mais voltar Não posso esquecer o roubo martinto Da caminhonete branca que deve chegar Vendendo uma cachorrada festejando a volta Em qualquer fim de tarde sem me avisar O coração ferido, cortado de um desfoto Cercado de lembrança de rédeas no chão Aqui nessa campanha tudo é saudade O pinhão foi domado pela capa de paixão Vou vender a fazenda, não quero mais saber Vou dar para bem longe pra outro país Eu vou vender meu gado até uns cavalos Não posso ter nos prazos quem eu sempre quis Com o pé de pinheiro que escreveu meu nome Eu mandei derrubar e fiz uma fogueira As chamas se propagam, mas a dor não passa Enxergo o seu rosto assim meio a fumaça Regras que ficaram da última vez Minha moeda pensa, eu vou acreditar A caminhonete branca cruzou, mata a boca Pra se perder no mundo e nunca mais voltar Vou vender a fazenda, não quero mais saber Vou dar para bem longe pra outro país Eu vou vender meu gado até uns cavalos E não posso ter nos prazos quem eu sempre quis Com o pé de pinheiro que escreveu meu nome Eu mandei derrubar e fiz uma fogueira As chamas se propagam, mas a dor não passa Enxergo o seu rosto assim meio a fumaça Regras que ficaram da última vez Minha moeda pensa, eu vou acreditar A caminhonete branca cruzou, mata a boca Pra se perder no mundo e nunca mais voltar Não posso esquecer, não vou pro Norte Tito A caminhonete branca nem vim chegar